E aí, meus amores, tudo bom com vocês? Estou deixando mais um vlog aqui no canal da Patria Iniciado antes, mas eu peguei trânsito. Eu fiquei atrasada. Uma loucura, né? Vocês já me conhecem. Cheguei uma hora atrasada no estúdio, mas estamos aqui. Ó, já separei todas as minhas roupas. Hoje vai sair dia de fotos, produção. Vou mostrar pra vocês como que é aqui. Olha que legal, tem um espacinho super delícia, super good vibes. Dá pra fazer várias fotos por aqui também. Agora, olhem essa parte aqui. Olha isso. Gente, aqui é enorme. Ó quem tá aqui. Meu parceiraço, Josuka. Já sigam ele muito, por favor. Tchau. 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 Bom dia, gente. Dia seguinte. O tubarão foi embora. Ontem eu falei pra ela que queria ir na piscina de noite. Nós estamos aqui no Guarujá. Minha mãe e Gustavo, ó. Vista ali, ó. Da piscina. O Dudu tá no banheiro. E ela queria ir pra piscina de noite. Eu falei pra ela que o tubarão tá de noite na piscina, né? Não pode. Ela queria ir de qualquer jeito. Eu falei que tinha o tubarão na piscina e que ele sai de dia. Aí ela... Entendeu. É. E agora? Onde você vai? Pra ir pra piscina. Pra ir pra piscina? É. E essa Barbie que você vai levar? Deixa eu ver. Piscina. É a Barbie sereia. É a Barbie sereia que eu vou levar. Ela é de piscina. Ela é de piscina? É. Ai, filha, vai ser muito fofa. Sabia? Vamos então? Todo mundo esquece do brinquedo, né? Todo mundo esquece do brinquedo, né? Você não esqueceu. Imagina, né? Ontem ela ficou falando o dia inteiro. O dia inteiro. Dessa Barbie. A gente chegou no carro e ela esqueceu. Gente, deu uma tristeza na menina. Uma tristeza e minha mãe foi lá buscar de volta, né? Ela falou o dia inteiro dessa Barbie e não ia dar certo isso aí. Ia ser sacanagem deixar ela tadinha. Ela tá aí agora, empolgadíssima. E eu vou gravar pra vocês um pouco do nosso dia. Vamos andar de jet ski, se tudo der certo. E vem com a gente. O céu tá lindo, tá maravilhoso. Vou mostrar um pouquinho da pousada. Vou até deixar o link também pra quem quiser pegar pousadinhas no Guarujá. Tá super confiável. Eu sempre venho pra essas regiões aqui. Ai, que delícia. Tá lindo o dia. Partiu. Gente, o dia tá lindo. A gente parou pra tomar um cafezinho da manhã aqui. Né, Manu? Ela tá ansiosa pra ir pra praia. Eduardo com aquela cara de cocôzinho, como sempre. Ai, mamãe. Gente, sabe quem o Eduardo me lembra? Ele me lembra, não fisicamente, mas do jeito. Do filho da Kate Castricine, o Kaique. Ele sempre tá meio bravo assim nos vídeos dela. Doze segundos depois. Ai, que delícia, filha. Olha o pé. Olha. Pézinha. Que pézinha. Que pézinha. Uma concha. Uma concha. Pézinha. 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 O que você vai fazer? Vou buscar a água, mamãe. Vou arrumar. Tchau. Você vai na água? Vou buscar. Tchau. Tchau. Tá mais feliz agora? Tá bem no mar, abriu até os dentes, né? Nossa, que bacana. Que gostoso, gente. Vou pedir uma coisinha pra comer Tô com fome 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 Tô com fome